Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho medo de criar a conta no Bing Ads e ela não ser aprovada pela plataforma. Para com isso, bota esse medo de lado, bora criar sua conta lá dentro do Bing Ads para você começar a investir em anúncio online e ter resultados ainda nesse ano de 2022. Apesar de pouco tempo, é possível. Vou te mostrar hoje tudo o que você deve ou não deve fazer na hora de criar sua conta dentro do Bing Ads. Fala, pessoal. Hoje a gente vai passar dicas para a criação da sua conta no Bing Ads ou Microsoft Ads, né? Como também é conhecido. A gente vai no apelidinho carinhoso, que é o Bing Ads. Olá, meu nome é Juliana, sou empreendedora digital e criadora do canal Replica na Conteira. Aqui eu sempre vou estar trazendo para vocês conteúdo de marketing digital, tá? Tudo pago, social media, tudo para você poder divulgar o seu link de atividade. Você que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve. Ativa o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos semanais. E deixe mais chuva de like aqui que eu adoro. A primeira coisa que você precisa saber, se é que você já não sabe na hora da criação da sua conta no Bing Ads, é que ele é bem criterioso na criação da conta. Ao contrário do nosso amiguinho, que é o Google Ads. Ele já não é tão criterioso assim na criação da conta, mas em compensação, durante toda a jornada das suas campanhas lá, ele vai pegar bastante no seu pé. E as chances de você ter um bloqueio da conta são bem grandes. A verdade é essa. Aqui no Bing, também. Só que a maioria acontece na hora da criação da conta. E aí, depois que você tiver com a sua conta criada, aprovada e rodando, as chances de você sofrer algum bloqueio ali são um pouquinho menores, tá? É provável que você tenha algum ou outro anúncio ou extensão reprovada. Faz parte da nossa rotina de afiliado. O que a gente tem que fazer é ir lá, identificar e corrigir o problema, sempre que possível. Se não, chama o pessoal lá no suporte e eles vão te ajudar com isso. Bom, vamos lá. Eu separei alguns tópicos importantes aqui que você precisa observar na hora da criação da sua conta aqui dentro do Bing. O primeiro é a navegação. Por que isso? Porque na hora que você for criar a conta lá dentro do Bing, é importante que você use um navegador. Pode ser do Chrome, pode ser do próprio Bing, que é o Edge, né? E é importante que você use e que você se identifique. Ou seja, você não pode usar uma aba anônima. Então, você que me acompanha aqui no canal e que me vê fazendo cadastro nas plataformas estrangeiras, orientando vocês a abrir uma aba anônima na hora da criação dessas contas. Dentro das plataformas estrangeiras, como ClickBank, By Goods, Instagram, Core e a JVZ. São as quatro plataformas principais que a gente trabalha aqui. Só que aqui a gente está falando de Bing Ads. A gente está falando de plataformas de anúncios online. Você não faça isso. Você se identifique para mostrar que você é você e que você não tem nenhum problema com relação a isso. Você está se identificando ali. Eu, particularmente, uso a conta do Bing Ads sempre no Microsoft Edge. E eu estou logada lá com a minha conta da Microsoft. E é o meu e-mail principal, tá bom? Que é um e-mail já antigo. Esse é o segundo ponto, né? Você precisa ter um e-mail válido, tá? Então, vamos lá. Na questão da navegação, que é o navegador que você vai utilizar, você não usa uma aba anônima. Você loga na aba do navegador que você estiver utilizando. Você precisa se identificar nesse perfil que você está logando. Não precisa ser necessariamente um perfil novo. Você pode até criar um perfil novo. Mas desde que você, na hora de criar a conta, esteja se identificando, né? Esteja logado no perfil que você criou. Pode ser tanto no Bing, que é o Edge ou Microsoft, ou no Chrome. E se for no Mozilla, só se puder se identificar lá, criando um perfil para poder estar navegando, tá bom? É a minha recomendação para você que você faça isso. Nunca use uma aba anônima. Sempre se identifique na hora de criar a conta. Agora, vamos para os dados pessoais. Em questão de dados pessoais, o primeiro dado pessoal que você tem que ter, se você é válido, é o e-mail. Porque ele vai validar o teu e-mail logo de cara. Quando você for fazer o cadastro na plataforma, vai ser uma das primeiras informações que ele vai pedir. Vai ser o e-mail e você vai validar. E ele vai ficar mandando várias informações para você de número pelo e-mail. Enquanto você não tiver o seu telefone cadastrado, que aí pode optar pelo telefone também. Dê preferência a um e-mail que você já tenha, que você já use, né? Que seja um pouco mais antigo e que você use com frequência, tá? Seria legal fazer isso. E é importante também que esse e-mail não tenha sido utilizado antes para tentar fazer cadastro na plataforma. Porque senão ele fica bloqueado lá, essa informação. Você precisa limpar os seus dados, mas o e-mail é uma coisa que eles meio que pegam no pé, tá? Sempre informar dados pessoais reais, tá? E válidos. Porque isso é muito importante. Principalmente que você vai estar anunciando ali e você não quer um bloqueio na plataforma à toa. Você está precisando variar sua fonte de tráfego. Ou você só quer um bloqueio lá no Google e está migrando para o Ving por causa disso. E é por causa de uma questão boa de você ter informado um dado que é inválido, um dado fake. Um dado comprado de uma terceira pessoa que você não tinha todos os dados complementares lá para estar informando. A cada uma bobeira dessa você tem a sua conta de cara reprovada no Ving. Não vale a pena. Então sempre informa dados válidos e reais. Atenção também para o endereço residencial. Coloca o endereço residencial corretinho lá, tá? O terceiro passo aqui que você precisa saber na hora da criação da conta é a forma de pagamento. Aí aqui entra uma questão muito sensível, porque muitas contas são reprovadas justamente por causa do pagamento escolhido. A minha primeira orientação para você com relação à forma de pagamento é que você sempre dê preferência ao pagamento por meio de boleto, tá? Você pode sempre optar por pagar por meio de boleto lá dentro do Bing Ads. Normalmente essa forma de pagamento não gera a reprovação da conta. Normalmente. Pode ser que tenha, mas normalmente não vai gerar, tá? Se não estiver disponível logo de cara quando você estiver fazendo seu cadastro na plataforma opção por um boleto, ele te dá a opção de escolher no futuro. Então ele te dá um prazinho ali para você estar escolhendo a forma de pagamento que você quer utilizar. E aí você vai lá e clica nessa opção, não escolhe cartão de crédito. Clica na opção de, ah, eu quero definir isso daí mais tarde. Quando for aprovada sua conta, aí você vai lá e opta pelo boleto, que normalmente dentro desse período aí já vai estar a opção disponível para você poder estar escolhendo, tá bom? Agora, se você quer arriscar aí lá no cartão de crédito, problema nenhum, tá? Minha conta é configurada com cartão de crédito. Pensa que eu estou falando isso porque eu estou vendo muitas pessoas que estão tendo a conta reprovada e normalmente quando dão preferência à opção de boleto, não tem tanta reprovação assim. É uma coisa bem válida de você estar fazendo. Mas, tudo bem, você quer fazer o pagamento por meio do cartão de crédito. Sem problema, bora lá. Você precisa primeiro certificar que o endereço da cobrança, ou seja, o endereço da cobrança do cartão de crédito, tá? Só a fatura, vamos supor. Hoje em dia, a maioria das faturas é enviada virtual, né? Primeiro. Mas se ela fosse ser enviada para o seu endereço, seu endereço de cobrança do cartão de crédito, é o mesmo endereço residencial que você informou aqui em cima, tá? Esse é um primeiro ponto. Porque essa questão aqui do cartão de crédito é muito controversa. Tem gente que diz que é preciso que o endereço residencial seja o mesmo endereço da cobrança do cartão, senão vai dar ruim lá dentro e eles vão reprovar a tua conta. E tem gente que diz que não, que tá ok, que basta você informar, olha, meu endereço residencial é esse daqui, mas o endereço da cobrança da fatura do cartão de crédito é X. O que é normal. Aliás, a minha conta tá configurada dessa forma. Porque o meu endereço residencial, por um acaso, não está atualizado. Mas, por exemplo, no mundo jurídico, o seu endereço residencial não é necessariamente seu endereço de domicílio, digamos assim. Então, você poderia ter dois endereços diferentes, o seu endereço de residência e o seu endereço de domicílio. O seu endereço da residência, por exemplo, poderia ser o endereço do seu trabalho. E aí estaria dando divergência para o endereço da cobrança, o cartão de crédito, quando você colocou o endereço do seu domicílio lá, ou seja, onde você, de fato, mora. Antigamente, era normal a gente indicar o endereço de residência como endereço do trabalho, né? Tem gente que faz isso. Para mim, na minha opinião, não tem problema ter divergência entre o endereço de cobrança e o endereço da sua residência. Como eu falei, a minha própria conta é configurada dessa forma. Mas tem gente que fala que o motivo da reprovação é justamente porque são endereços divergentes. O que dá problema, em muitos casos, quando tem essa questão do cartão de crédito, tem que informar o dado válido. Se o endereço da cobrança do seu cartão é aquele, você tem que informar aquele endereço que é o endereço correto. E aí vai dar tudo bem. Então, eu não vejo problema, mas se você vir problema com relação a isso, opte sempre por indicar endereços iguais, desde que seja realmente o endereço da cobrança. Se o endereço da cobrança for diferente do seu endereço residencial, vai, volta aqui a opção para boleto, tá bom? Agora, com relação ao cartão de crédito, aqui, no caso, o cartão precisa ser um cartão internacional e ele precisa estar com compras internacionais habilitadas e também compras online habilitadas. Se, por um acaso, uma dessas opções não estiver habilitada, e pior ainda, se o seu cartão for internacional, vem, 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 vai dar bloqueio. Então, a conta não vai ser aprovada. E colar os dados direitinho lá, ver se o seu cartão é internacional, se o seu cartão não for internacional. Mais uma vez, volto aqui, ó, boleto, olha, dificilmente dá ruim. Não estou falando que não dá, mas boleto dificilmente dá ruim. Então, seja que você puder optar pelo boleto, cara, vai nesse maldito boleto aqui, pelo amor de Deus. Não vai, não é errado, que é contraditório e que dá um monte de problema, que é justamente o cartão de crédito. Outro ponto importantíssimo também para você aqui agora é o seguinte, sempre que você for fazer alguma alteração na sua forma de pagamento, comecei com cartão, quero trocar para boleto, comecei com boleto, quero trocar para cartão. Qualquer alteração que você for fazer de forma de pagamento, chama o suporte. É uma garantia, chama o suporte, fala, eu quero trocar. Porque às vezes, quando tem essa troca, eles entendem como é uma atividade suspeita lá dentro e acabam bloqueando a sua conta que estava bonitinha, andando, tudo bem. Então, faz isso, tá? Chama o suporte nesse caso. E agora aqui algumas ações necessárias. Bom, se a sua conta for aprovada, você vibra, né? Cara, comemora isso daí, porque está uma onda de reprovação de conta no vinho que não está surreal. A gente passa aqui algumas dicas para você evitar que a sua conta seja reprovada, mas não dá para garantir, né? A gente não tem como garantir que a sua conta vai ser aprovada, 100% aprovada. Impossível isso. Então, a conta foi aprovada, vibra. Aproveita se você não fez a configuração lá do boleto lá no início, né? Você marcou aquela opção de quero configurar mais tarde, alguma coisa nesse sentido. Você vai lá e já configura o pagamento para boleto e faz o aquecimento da sua conta. Começa a movimentar ela, mas para poder aquecer a sua conta, você precisa subir uma campanha local, né? De onde você está. Você pode estar em outro país aqui, vendo o meu vídeo. Então, você subir uma campanha do país onde você está e uma campanha leve, né? Um produtinho leve, um produto que não tem uma promessa muito forte ali, tá? Agora, infelizmente, se a sua conta foi reprovada, a primeira dita que você tem que tomar é contestar essa reprovação, até para poder entender melhor o porquê, né? Por que a conta foi reprovada. Enquanto isso, não tenta criar uma outra conta, porque você só vai piorar a situação e vai estar queimando seus dados cada vez mais lá dentro, entendeu? Nunca, quando você fizer uma contestação, crie uma nova conta, porque ele vai identificar como atividade suspeita e vai achar que você está tentando fraudar a plataforma. Palavra bem feia, né? Então, não faça isso nunca, tá? Aguarde o período de análise deles, que é uma média de sete dias. Qualquer dúvida que você tiver também, vá lá e chame o pessoal do suporte. Eles são demais. Eu adoro falar com eles. Eles são muito, muito bons, tá? E se a negativa, por um acaso, for mantida, o que, infelizmente, eu vou ter que te falar aqui, que na maioria das vezes, quando eles reprovam a sua conta, é, que já é uma reprovação de cara ali, eles, dificilmente, você vai conseguir reverter essa situação, mas, assim, tem que tentar e tem que entender para não fazer da próxima vez igual, né? Enfim, você espera lá o período, limpa seus dados, e aí, antes de você criar uma nova conta, você aguarda o prazo para poder tentar criar uma nova conta, tá? E já começa a pensar no plano de contingência aí, que é bem complicado, né? Tanto o Google quanto o Bing, falando em tráfego pago, a gente tem que pensar em um plano de contingência, começa a pensar nisso, verificar algumas coisas que você pode fazer para estar criando a conta dentro do Bing, né? Quando a gente está falando de Bing, é uma caixinha de surpresa, mas há grande chance de que, se você seguir aqui todas as orientações que eu passei para você, que a sua conta seja aprovada. Eu estou aqui olhando a torcida, porque no próximo vídeo, a gente vai começar a aquecer a sua conta para você fazer dar uma movimentada nela, tá bom? E agora a hora do momento para ser aguardada aqui nesse canal, que é o momento da Superdica. Em homenagem a esse novo assunto que a gente está trazendo aqui dentro, que é o tráfego pago com o Bing Ads, a Superdica de hoje vai para o curso MBE, Método Bing Estratégico, do Tom Santos, que também foi aluno do meu mentor, o Caio Calderado. No curso MBE, você vai aprender do zero ao avançado tudo sobre o Bing. Inclusive, tem aulas lá dentro exclusivas para a criação da sua conta dentro do Bing, para você não perder nada, não sofrer nenhum tipo de bloqueio, quer dizer, vai fazer com que você evite esse tipo de coisa, assim como a gente passou todas as dicas aqui para você. Então, fica de olho nessas aulas, são sempre muito importantes. Você vai poder aprender também a subir as campanhas lá no Bing, incluir as extensões, enfim, tudo a respeito de Bing e outras estratégias também, porque o curso conta com bônus tops e exclusivos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dele. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo para vocês saberem mais a respeito, tá bom? Se você ainda não faz parte da nossa família lá no Instagram, por favor, venha fazer parte da nossa família por lá. É o arroba replica, não complica, tudo junto sem acento. Eu vou ficar muito feliz de ver por lá também. Eu deixei para vocês, de presente, o meu e-book e um mini curso de Trata do Pago. Vocês vão poder estar baixando os dois de forma gratuita. Os links também estão na descrição deste vídeo. E se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, inscreva-se, ative o sino de notificação e deixe aquela chuva de like que você também não deixou, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?